Galera, 7 horas da manhã e nós já estamos saindo da BR aqui e vamos indo para sentido a Curitiba lá no Paraná Valeu tio, ó, que caminhão mais arrumado Vinte para as oito da manhã, mais setenta e quatro por hora, meu Deus, ó Esse caminhãozinho novo, ó, escaninha Mercedes, Scania Bastante caminhão novo, viu, galera Vamos apertar o pé aqui, galera, senão demora muito para chegar Meu Deus, vou entregar essa cerveja lá em Curitiba Vai ter festa lá Olha o freio motor Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa o like aí galera, para ajudar o canal, se inscreva no canal, tá bom? Nós estamos com 2.800 inscritos nesse canal, vamos bater 3.000. E dá-lhe curva galera, meu Deus. Pensa mais curva aí, hein? Hoje nós estamos com esse caminhão americano galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos andando galera. Que pistinha mais da hora, hein? A bandeira do Brasil. Aqui é São José do Rio Preto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carrinho entrou na frente. Só ultrapassa com segurança. Tchau, tchau, tchau. E cadica aí da rodovia. Tchau, tchau. 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 Galera, olha o lugar que a gente tá. Olha que lugar mais da hora. Olha essa rodovia aqui bem feitinha que ela tá. Nós estamos de drone, galera. Olha só. Olha o carrinho indo lá. Que legal, hein. Muito legal mesmo. Olha. Olha o caminhãozinho. Olha. Maringada, Acena e Campo Grande. Bem legal. Bem top mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.